O Space Se o Space ganhar tu passa o vídeo eu só lamento Mas agora o Space na tua mente eu passo o talento Ou mais palavras pra eu brincar Então deixa eu passar essa porra meu parceiro que eu vou te matar Só falo uma coisa, leque, nem que vou te amassar Para a próxima fase eu garanto que tu não vai passar Porque eu vou te arregaçar e teu sangue até vai jorrar Batalha de sangue, mano, então é melhor você vazar Porque não tem sangue de pedido E só fala de matar, que ó, ó, sinceramente cê só tá à toa Até a morte consegue ter vergonha da tua pessoa Tá vendo que não vai ter nada pra se trombar Infelizmente eu acho melhor você até parar Cê vai passar talento, aqui você só erra Valeu, mas só que eu não quero pegar a meba Cê viu que não vai ter nada pra se reconstruir Porque hoje a sua casa vai cair Minha morte tem, haha, minha morte tem vergonha da minha pessoa Aí eu comédio otário, eu não fico à toa Mas deixa eu continuar seguindo na minha glória Eu posso ter feito minha morte, mas minha vida lembra minha história Entende meu chegado, esse é o diferente Por isso que a minha história penetra na tua mente Porque hoje é certo, é um ataque fatal Você não aguenta porque a punchline é muito mais brutal Se liga aí, eu não chegar Então sente só a pesada Aí vai abrir a história do rap do Brunão Escrito nada Tá vendo que é diferente a levada Porque a sua rima não é boa interpretada Tá vendo que você não vem falar A morte é a história do leque O dia todo só no sofá Que história entediante Você não é constante Cala sua boca que você já fica ofegante Desista 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 Ai moleque, deixa eu pegar no microfone Desisti jamais, pois eu sou um moleque sujeito homem Como é que tu quer falar isso pra mim? Cê tá ligado? Posso batalhar e tu toma tapa? Na unidade quer julgar o livro pela capa? Qual maior meu chegado? Pode crer, não vai ter treta Olha só, te joga o teu corpo no terreno Valdio Pega o teu livro, pena que ele está vazio Porque a caneta já acabou Cala a boca, cê perde sua moral Falei desiste depois dessa batalha Direto pro hospital Porque é lá que você vai ficar Então cala sua boca que cê tem que renovar Falou que é sujeito homem Então você não tem inteligência Só se cê falando Porque pela aparência fica foda de acreditar Eu vim só relembrar Cala a boca moleque, eu nem quero te escutar Fecha o bico